Se tu queres meu amor Não declaro o amor Será sempre o segredo Todo o nosso calor Só espero que tu sintas Que te amo com fervor Amor do mais ardente O verdadeiro amor Se por vezes tu me enganas Eu não sinto E tu dizes que me amas Por favor Porque o amor vale mais Que o casamento Que o casamento E rabio sem amor Não canto serenatas Não declaro o amor Será sempre o segredo Todo o nosso calor Só espero que tu sintas Que te amo com fervor Amor do mais ardente O verdadeiro amor Se por vezes tu me enganas Se por vezes tu me enganas Eu não sinto E tu dizes que me amas Por favor Porque o amor vale mais Que o casamento Que o casamento Errado e sem amor Não canto serenatas Não declaro o amor Não declaro o amor Será sempre o segredo Todo o nosso calor Só espero que tu sintas Que te amo com fervor Amor do mais ardente O verdadeiro amor Não canto serenatas Não declaro o amor Será sempre o segredo Todo o nosso calor Só espero que tu sintas Que te amo com fervor Amor do mais ardente O verdadeiro amor Não canto serenatas Não declaro o amor Será sempre o segredo Todo o nosso calor Só espero que tu sintas Que te amo com fervor Amor do mais ardente O verdadeiro amor